It's hard to breathe, but that's alright Hush Fala galera, beleza? Aqui é o Billy Key do canal Atomics E hoje eu vou trazer pra vocês aí códigos de carros, moto, avião e helicóptero E no próximo eu vou trazer pra vocês super soco, soco incendiário Invencibilidade, entre outros códigos, beleza? Mas hoje é o Carlos e Moto E bora lá com a gente aí, se inscreva no canal, dá aquele like Deixe um comentário pra que o YouTube possa ver e tá alavancando o nosso canal aí, beleza? Vou trazer mais conteúdos do GTA pra vocês E também do GTA Pirata também, como que faz pra jogar, essas paradas todas É só vocês ficarem ligadinho no canal E outra galera, tem um jogo, tem uma série que eu tô fazendo É, do, do Bolsonaro Bolsonaro, é isso Brincadeira só aí, pô Tão junto aqui também no canal Atomics da Rede, tá ok? Trazendo pra vocês o melhor aí da série aí, pô É isso aí, é isso aí galera Tipo, é uma série onde o Bolsonaro tem ali uma família no jogo E aí a filha dele namora com um rapaz que bateu nela e aí vem a vingança do Bolsonaro Tá aqui no meu canal já o primeiro episódio dessa série que eu tô fazendo Entra no canal, assista e dá um like e espere pros próximos capítulos aí, beleza? Mas hoje é os códigos do GTA V aqui e simbora sem mais delongas Aqui eu tô com o Comets já, olha aqui Isso aqui que é o Comets É um código que eu faço pra pegar ele, mas eu vou ensinar pra vocês Vou dar uma volta aqui Vamos arranjar um estacionamentinho aqui pra mim fazer os códigos Aqui mesmo Beleza galera, esse aqui é o Comets Como que a gente faz pra aparecer um Comets desse? Vou dar uma distancinha aqui Pronto Você aperta aqui o aspas aqui E coloca aqui Comets Olha aí Pronto, tá aqui o Comets Comets cinza E aí vocês podem pegar vários, vários caldes Esse é o cinza, aquele ali é o preto Vocês podem ir fazendo até pegar a cor que vocês acham melhor aí, beleza? Olha a estacionadinha nele aqui Aí o... Dois Comets Tem um azul que é muito bonito, vermelho também Vamos só tentar a última vez aqui, rapidão Pra ver se vem um azul ou um vermelho Alguma Comets Você pode ver Não veio Tem agora um... O cinza Aquele ali que é meio... Cinzinha... Meio... Cateado Esse aqui é um cinzinha mesmo cinza Aí a cada código é uma cor Vocês virar as costas pro carro, às vezes ele some, galera Tá aí o Comets Vamos fazer um outro código aqui agora Que é do outro carro É muito louco também Para que os carros da hora que é esse aqui, ó É o Rapid... É o Rapid... Opa Aqui do aspas Vai lá Rapid... Aqui, ó Rapid GT Simples e rápido É o Rapid GT Saiu o Rapid GT aí, ó Olha que carro muito louco também Que é o Rapid GT, galera Pode aí tá pegando bastante carro aí da hora aí Estacionário aqui também Nossa, tem um carro enchendo o saco aqui Esse Alarm Ó, já sumiu ali, ó Beleza, aí tá o Rapid GT Vamos agora Para as motos Vamos agora para as motos Agora, ó, galera Tem essa moto aqui Que é a Rocket Aperto o aspas Rock Dead Peraí que eu errei aqui Rock Esse jeito aqui, ó Rock Rock Opa Já apareceu aqui, ó Duas Eu achei que nem ia aparecer Aí fiz, ó Apareceu duas Vamos estacionar elas aqui também Ah, também tem esse aqui também, ó Esse outro carro que eu já tava me esquecendo também Que é a É a Limousine Esse aqui, ó Apertou lá o aspas E vamos lá Esse aqui, galera É a Weiner Weiner Que é a Limousine Beleza Weiner Essa aqui é a Limo Tá aí A Limousine A Aí a Limo Então a gente Temos aí A limusine O Comet E o Rápido GT aí, beleza E agora vamos Para o próximo Deixa eu tirar essa moto daqui Aí Bandit É a bicicleta, galera Dá uma bicicletinha pra fazer um rolezinho Só pegar ela Vou tirar essa moto daqui Aí a bicicletinha aí E a Bandit Fazendo várias manobrinhas com elas Aqui, ó Ó, ó, galera Só o código Bandit Beleza Tá aí, ó Olha só A frota que a gente está criando aqui, galera E agora vamos tentar fazer um O helicóptero aqui Acho que ele cabe aqui Vamos lá Vem aqui assim É pra onde você olha Geralmente Onde vai aparecer O seu veículo aí Beleza Vamos colocar aí, ó O bus Bus B-U-Z-2-Z O 2-F-F-A Aqui não deu O código não dá pra gerar O helicóptero aqui Acho que é pelo espaço Não sei Vou pegar mais espaço pra cá Tá, esse aqui É que ele estava bem Ele estava Opa, é bus Com o Z Ele estava bem embaixo da árvore Ele não deu pra levantar Agora vamos embora Vou pegar esse aí Agora vamos arpar daqui Não Na próxima Eu vou fazer o paraquedas Beleza Vamos pegar o paraquedas Entre outros Bora lá Pegar os carros Não é fácil não, galera E aí o helicóptero não Tem que pegar amanhã Bate de cá, né Bora lá Tamo chegando Vamo posar aqui Chegando Pegando É, eu esqueci de falar Vou mostrar pra vocês Onde fica Tá vendo aqui, ó Bem nesses viadutos aqui A garagem Ela fica aqui Tá vendo, ó Bem aqui nesse lugar Meio apagadinho aqui Essa aqui é a garagem Onde eu estou agora Bora lá Vamos ver que carro Que tem aqui Geralmente aqui dentro Tem o Zantorno Tem o Grand Turismo Tem o Massacro Tem o Wetter Ó, o carrão Bem louco Bora lá Ó, nesses pisos Aqui de cima Aqui geralmente Não aparece carro legal não Se tivesse carro aqui Eu ia pegar só pra mim Descer, ó Mas, ó Não aparece carro legal não Onde aparece lá na 1 Lá embaixo Ligamos aqui Aqui que aparece carro Da hora Não apareceu agora A gente dá um rolê Pega esse carro que tá aqui Na garagem Dá um rolê Volta Peraí Vou pegar esse carro aqui Não é esse carro não, galera Vou pegar esse aqui Pra gente poder Dar uma volta E voltar aqui novamente Que aí você tem que pegar o carro Você leva na garagem Lá na garagem Do Franklin Guarda o carro Volta E vai pegando o outro É assim por diante Mas aqui Como eu já tenho os carros lá Eu vou só Dar uma volta Só pra aparecer outro Vou deixar esse aqui Aqui, ó Nem dá uma volta Pra aqui Quando eu deixar ele aqui Já dá pra mim Vamos lá Ver se já apareceu Ave, não acredito Olha aí, galera O Gran Turismo Olha que carrão aí Olha que sorte Que a gente teve Que sorte, galera Aí, ó É um carrinho Que vai pra garagem Gran Turismo Olha que carro Muito louco Muito louco Esse carro, galera Olha que carro monstro Esse aqui é o Gran Turismo É um carro muito difícil De aparecer Eu tive sorte Viu Olha o som do bichão Eu não tenho esse ainda, galera Vou liberar ele aqui Ele vai sumir Mas depois eu tento achar ele novamente Vamos lá Dá um rolezinho aqui, ó É o tempo de aparecer outros ali Olha que carrão maravilhoso, galera Olha que louco Esse carro, ó Uma Ferrari, né? Mas é um Gran Turismo Vai, mano Tá na minha frente aí, meu amigo Vamos ver se já apareceu outros aqui Apareceu um Tudo isso aqui, hein, galera Ó Apareceu aí Olha só, galera Vamos ver Apareceu vários Pode encher a garagem lá com os carros Só Tavam bem louco Olha só, galera Apareceu vários aqui Ó, uma sacra aqui, né? Descer Esse é um massacre Muito lindo também, galera Ó Massacre Olha, galera Meu, eu tive muita sorte Meu, eu tive muita sorte Já apareceu todos os carros que eu queria Eu não vou precisar nem dar muito rolê Eu não vou precisar nem dar muito rolê Meu amigo, isso foi muita sorte Eu não vou virar As costas não, aqueles ali vão sumir Olha aqui o In... É o Infernos Infernos Esse carro aqui é turbinadíssimo Olha só Aí o nome dele aí Infernos Muito louco Muito louco Muito louco Tá aí, galera Eu dei sorte Todos os carros ao mesmo tempo aqui Ó Pra eu mostrar pra vocês Olha o outro aqui Esse é muito louco Que carrão maravilhoso Olha só É o... Cabrio Cabrio Tá aí o cabrio É o som do motor do cabrio Essa é a garagem dos carros, galera Vocês podem encher a garagem de vocês Só com os carros bem loucos Tá aí Fiz os códigos Mostrei os carros pra vocês Mas ainda pauta um bem louco ainda Pra aparecer aqui Já sumiu lá, galera Só foi virar as costas Já sumiu Esse é o Etia, né? Não, esse é o Massacro O Massacro Que bonitão, ó Galera Todos os carros bonitos Tudo junto aqui, hein? O Infernos O Massacro Alto Etia Isso é muito da hora Deixa eu ver se ele tá por aqui Não tá Bora fazer um rolezinho E nós volta pra ver se nós acha ele Bora lá Achamos o Gran Turismo Achamos o Etia É lindo esse Gran Turismo Vamos pegar ele aqui Galera Galera Não apareceu o Etia É um carro muito da hora Vou procurando aqui O que eu acho pra vocês Seja bem Dentro da garagem o carro não some Beleza galera Só que agora vamos salvar Pra salvar é só você vir e dormir Não esquece galera Sempre que você fizer isso você salva o jogo Se não os carros que você Deu Tudo Salvar E o jogo Vai ser no salvo aí Então aí galera espero que vocês tenham gostado Beleza E até o próximo Até o próximo a gente ir voltando aí Com outros códigos aí Do GTA 5 pra vocês Beleza Acordamos O carrinho tá salvo, tá lá na garagem E mais um carro pra coleção Tá aí o carrão aí galera O carrão aí beleza E é isso aí espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Dá um like E deixa algum comentário aí Beleza Que o YouTube possa alavancar nosso canal aí Dessa porcinha aí galera Tamo junto E não esqueça de ver aí a série que eu tô colocando Do Bolsonaro aí galera Muito da hora com vários personagens aí Beleza Conversa com ele no meio da rua Aí tem o Mano Brown Tem o MC Lan Tem o Poderoso Castiga Entre outros Beleza É isso aí pô Dá um like aí Por favor E assiste a minha A minha série aí pô Tamo junto aí Nessa questão aí Tá ok É só isso que eu quero falar pra vocês Aquele abraço E tamo junto It's hard to breathe But that's alright Hush E aí